Música Hora de Gilson Colares, visagismo e beleza aqui no programa E hoje nós temos a Catherine de modelo Hoje em estúdio Que legal né Hoje aqui no estúdio E hoje o Gilson vai falar dos louros Não é Gilson É Carmen Agora principalmente verão né Vou falar do cuidado com o louro Que é todo cabelo precisa ser cuidado né Mas o louro mais ainda Especialmente né Ele muda de cor não muda? Ele muda de cor, altera muito por causa do cloro da água Por causa da luz solar Poluição, a piscina, a água do mar Tudo isso altera a cor do louro Então a importância de manter o cabelo Com uma tonalização Sim Para fechar a cutícula e manter esse cabelo mais tratado Essa tonalização deve ser feita de quanto em quanto tempo, Gilson? No verão, 20 em 20 dias De 20 em 20 dias De 20 em 20 dias No inverno dá para espaçar mais uma vez a cada 30, 40 dias Isso para não ficar aquele aspecto desbotado Sem brilho Se é um cabelo com uma mecha mais clarinha Fica aquele tom amarelado Claro Fica feio No caso da Catherine O que que tu usasse no cabelo dela? No caso da Catherine A Catherine a gente já está A gente tinha feito ela mais platinada no ano passado E esse ano a gente já está vindo para aquela tendência Que é agora para 2018 Os tons mais beiges Aqueles tons mais leves, mais chiques Saindo daquele tom muito branco né Aquele cabelo muito platinado É, o blonde ele está indo embora Está perdendo espaço Ele está perdendo espaço E está vindo essa cor que eu particularmente acho mais chique É muito chique Eu acho que ela fica mais personalizada também É mais fácil de personalizar Porque aquele platinado, aquele branco É tendência, é modinha né Nada contra, mas ele fica aquela coisa muito padrão Tu dê uma revista, tu vê todos os cabelos daquele tom E isso já está mudando E fora que esse tom de mecha, ele dá um aspecto mais natural Mais natural, exatamente Ela tem uma raiz esfumada Me diz uma coisa No ano passado se usava vários tons de louros na mesma cabeça Sim Continua Continua essa mescla de cor Porém, com exceção do platinado Aquele branco está saindo Mas aí vem o tom assim ó Camomila Até o açafrão Que é um pouco mais amareladinho Aí dependendo do tom da pele, obviamente Claro Mas são cores que combinem exatamente Se é uma pessoa mais morena Vem os tons de baunilha Que também combinam bastante O tom de açúcar mascavo Para aquele cabelo bem escuro Que só quer dar uma leve iluminada Que se chama de morena iluminada Morena iluminada Exatamente Então são aqueles tons que vem Mais personalizado E mais em combinação maior Com o tom da pele da cliente Aquela coisa mais exclusiva mesmo Pois é E a Ketlyn fez o que? A Ketlyn, ela tem a mecha Eu fiz A raiz dela está esfumada E hoje especificamente A gente só fez tratamento No cabelo dela Né E fez uma estilização Só com o babyliss Para dar esse efeito Levemente de onda Para ficar aquela coisa bem natural Até porque agora é verão Né, cara? Então eu trabalhei uma coisa Tipo cabelo ao vento E a maquiagem também Bem leve Não, e é um cabelo Que se ela até precisa prender Se ela solta Ele fica do mesmo jeito Exatamente Aquele cabelo que tu prende Solta e ele está Está igual Para quem está de férias Está na praia Claro Fica leve Fica prático, né? Tu não finalizasse ele Com pomada, nada? Não, não finalizei ele com nada Só fiz A gente secou o cabelo dela Com a escova E deu uma leve ondulada Com o babyliss Justamente para dar esse aspecto Bem natural Bem natural Do tipo sequê em casa E a maquiagem? E a maquiagem Eu trabalhei uma maquiagem Bem leve Bem para verão mesmo Mais tom sobre tom Assim de nudes Um pouquinho de dourado E só trabalhei a boca Com uma cor mais forte Que é o que o verão pede Os tons Os rosas fortes Vermelhos Alaranjados Então eu trabalhei um pouco De esse tom Eu usei um rosa Mais escuro Com um pouquinho de vermelho Mas os dois em mate Então não fica brilho Fica aquela coisa mais opaca Fica natural A questão da maquiagem A gente tem que ter muito cuidado Não é, Gilson? Porque ela tem que realçar Os nossos pontos fortes Exatamente Não deixar a pessoa mascarada Não, ela tem que realçar a beleza Ainda mais a pessoa E ela está perfeita O olho de preto O marrom O canto E já está mais balada também É isso aí, gente Falou nosso mestre Gilson Colares Do Gilson Colares Visagismo e Beleza E se você quer conhecer O trabalho daquela equipe Maravilhosa É só ligar Ou dar uma chegadinha Ali na Carlos Trai Filho Número 565 565 A gente está sempre à disposição E se você quiser fazer A consulta de visagismo Que não tem custo Não esqueça Tem que marcar hora Porque os horários São muito concorridos E tu tem que dedicar Aquele tempo Para aquela cliente Porque é um tempo maior É um tempo que eu fico ali Exclusivamente com o cliente Conversando Investigando a sua vida De certa forma, né Carmen Para conseguir ter um viso Criar um visual personalizado Então é uma coisa que leva tempo Tem casos Às vezes que eu fico Uma hora e meia Apenas conversando Com a pessoa Para depois começar A executar o trabalho Exatamente Porque você é uma responsabilidade Muito grande Você é um trabalho muito sério Esse aqui é o meu cabeleireiro Só há 22 anos Mas pode ser o seu também Não esquece Liga já